Sobre nova 160 Trail para o mercado brasileiro, informações aqui do site mutu.com.br de que apareceu o registro lá no INPE de uma nova 160 Trail para o mercado brasileiro. Até então, informação trazida pelo Rafael Mioto, mas essa moto já tinha sido apresentada para um grupo de empresários alguns meses atrás. Até trouxemos imagens reais da moto, imagens que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho e a gente vai traçando aqui um panorama sobre essa nova 160 Trail para o mercado brasileiro. Fechado? Vem comigo, mãozinha para cima, faz a inscrição no canal, inscrito por aqui, ganha desconto na contratação do seu seguro. Qualquer seguradora, o link da Pioneer está aqui embaixo. Bora então, de fato, para a informação. Vamos lá. Essa é a informação do site mutu, nova Trail de baixo custo para o Brasil, vaza, veja fotos. Então, o modelo de uso misto on-off-road teve seu desenho registrado no país e a moto deve estar na faixa de 150 a 160 cilindradas com valor acessível. É uma moto que será vendida pela Veloz. Olha só que motinha bacana. A princípio aqui é a imagem de frente da moto. Já já vou mostrar aqui imagens reais da moto que foi apresentada para grupos de empresários e as imagens vazaram na internet na época. Foi mó rebu. A moto não estava nem registrada no Brasil, para você ter noção, viu? Olha aí, pneu de uso misto, temos slider de proteção, proteção para carenagem, o farol todo em LED, bolha. É o estilo da XRE, mas na faixa de 160 cilindradas. Interessante, né? Vou fazer aqui um react do Bilzinho. Olha o Bilzinho ali de alguns meses atrás, como a gente vai mudando com o tempo, né? Impressionante. E ali já está aparecendo para você a moto real, está vendo? Moto azul com as proteções aqui para carenagem e tudo mais. A Veloz hoje em dia, ela é a sétima colocada no Brasil, porém, ela tem apenas uma moto em linha, né? A AZ1 e parece que esse card vai crescer, fortalecendo a operação da Veloz aqui no Brasil, uma importadora que traz as motos lá na China. Muito bem, então de acordo aqui com o Bilzinho de alguns meses atrás, nós temos a moto com as rodas raiadas, pneu de uso misto, proteção aqui para a bengala, iluminação em LED e a moto na cor azul. Vamos acompanhar mais um pouquinho aqui. Nessa outra imagem, deu para ver aqui, moto com pegada trail raiz, com escapamento mais alto, banco peça única. Essa daqui é uma moto que está do lado da versão azul, uma versão Xtreme com as malas rígidas, com o top case. Olha aí a moto aparecendo agora na versão vermelha mais completa, a versão Xtreme, está vendo? Então são duas versões, uma mais simples e uma mais completa, aparentemente. Mais imagens da moto. Aqui no banco já temos a gravura A Veloz. 160, está a gente tirando então a dúvida aí em relação à cilindrada 160. Essa moto deve gerar aí seus 15 cavalos de potência aproximadamente, não deve fugir muito disso. Moto por trás, grupo A Veloz, olha aí. Seta em LED, bem próxima aqui do escapamento. O pessoal até comentou na época da SH-175, né? Diz que se a moto esquentaria a seta, eu nunca tive problema com isso. Dá para ver que temos aqui encaixe para bauleto, abertura do tanque no estilo aviação e o painel digital ali na frente. Parece que tem tomado USB também. Olha aí o painel todo digital, bem legal. Indicador de marcha, conta giros. Gravou a 5 ali, não deu para identificar o que é. Está aí disco em ambas as rodas, iluminação em LED. Essa daqui é a Classic, a versão mais simples e a outra a Extreme, a versão mais completa pelo que eu pude entender. Olha aí, pedalzinho com a pegada mais para o off-road. Motor leva a gravura da Veloz. Então não temos ainda muitas informações a respeito do modelo. Mas pelo que eu andei pesquisando, conversando aqui com o pessoal de bastidores, esse modelo deve ser lançado em breve. Então já está registrada na época que a moto vazou ali, foi mostrada para os empresários. Não tinha nem registro ainda, mas está registrada no INPE, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E agora é esperar o lançamento de fato da Veloz, que já tem uma boa colocação, já vende bastante aqui no Brasil. Inclusive, essa moto, ela está praticamente aí pronta para lançamento. E agora com o registro, nada mais, nada menos o registro da moto no INPE. Mostrando que de fato os caras vêm para jogo com mais um modelo aqui no Brasil. Então a Veloz, ela pode conseguir uma colocação bem melhor em relação ao que já está, né? Sétima posição, ela pode subir mais alguns degraus aí com essa nova Trail. O Moto Trail, de fato, é uma das pegadas prediletas aqui do nosso brasileiro raiz, que depende das motos para encarar a buraqueira, para ter mais conforto no dia a dia. E bora ver se a moto vai ter qualidade, configuração de motor e tudo mais. Então, gente, sem me alongar, passei rapidinho para mostrar aí mais uma novidade. Registro dessa moto, créditos do registro lá para o site mutuo.com.br. E as imagens reais da moto, a gente já tinha mostrado alguns meses atrás. Imagens de evento da própria Veloz para seus empresários aqui no Brasil, tá certo? Seguimos, eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Bom ter você por aqui em mais um vídeo. A gente se fala, beijo grande, beijo do Bill. Bom ter você por aqui em mais um vídeo.